Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky e galera, bem-vindo a Desbots Game aqui no canal do Wacky, mais prazer em vocês comigo Galera, esse jogo aqui eu nem consigo explicar pra vocês exatamente o que se trata Ele é meio que um Dungeon Crawler, mas bem interessante, com humor bem sarcástico Eu vou começar jogando aqui pra explicar pra vocês Esse jogo é distribuído pela TinyBuild, que é uma empresa que eu trabalho com ela há muito tempo Ela vive me mandando keys, eu acho bem legal trabalhar com eles E eu vou deixar o link na descrição aqui pra quem curtir E lembra galera, clica lá e coloca na wishlist Se você quer que esse jogo vá pra frente, isso é bem importante, isso ajuda demais os desenvolvedores Então vamos começar o novo jogatino e eu vou explicar pra vocês como funciona o jogo aqui dentro Olha só, isso aqui são meus personagens, basicamente nós somos humanos Que estamos presos dentro de uma Dungeon de demônios e seres de Cthulhu Bem inspirado nesse sentido mesmo E nós queremos sair daqui Então eu tenho aqui 20 moedas, que eles chamam aqui de tokens Que é meio que o dinheiro dessa região Por enquanto eu tenho 5 na minha party aqui, 5 pessoas na minha party Eu tenho 10 de alimento, porque de tempos em tempos os humanos precisam se alimentar Então isso aqui vai cair nessa barrinha Conforme ela vai caindo você vai tomando penalidade no seu ataque, na sua defesa total Mas isso aqui é ataque e defesa total da party inteira Ou é só do personagem, eu esqueço do personagem na verdade E aqui nós temos mutações também galera Mutações conforme o tempo vai passando, alguns eventos vão acontecendo Você pode ganhar algumas mutações Então tá aqui, nesse momento eu tô com frugality De 50% a mais de chance de looting Quando um humano morrer E eu tenho aqui essas mutações Onde eu posso investir tokens Pra que elas aconteçam, certo? Além disso galera, uma coisa que é bem legal É que eu posso comprar equipamentos Eu não me lembro o que é upgrade Eu sinceramente não me lembro Eu não lembro se é upgrade nos equipamentos Ou o que que é Vamos fazer outro, vamos ver Eu não acho que é nos equipamentos não Sinceramente não me lembro Mas enfim Ah não, é nos equipamentos mesmo Cada upgrade tá me dando mais uma porcentagem por nível lá Beleza, olha só galera Qual que é a sacada do jogo? Esses humanos aqui Eles podem se transformar em personagens De diferentes classes Por exemplo, agora eu tenho um fighter Que esse cara aqui virou um fighter Porque eu coloquei a luva de boxe nele Vamos colocar esse head whatever aqui E o cara vai virar um atirador Então esse cara aqui virou um shotter Tá vendo? E vamos colocar aqui também um healer Pra curar a gente Esse cara aqui virou um healer Tá vendo? Aliás, ok, perdão Ele virou um healer Então, além disso Conforme você vai aumentando O número de personagens da mesma categoria Na sua party Você vai ganhando os bônus Por exemplo, o healer Com um pontinho só Eu já meio que aumento A força de classe deles Aqui da minha party, certo? Então repara O healer agora tem 30 de ataque Esse cara aqui tem 40 O humano normal tem 20, tá bom? E além disso eu posso comprar mais humanos Então, qual que é a sacada do jogo? Qual que é a dificuldade do jogo? Primeiro Cada fase Ela vai ficando cada vez mais difícil E além disso Você tem que manter Mais ou menos Um balanço Entre a quantidade de personagens Que você tem Os combos de classe Que você está fazendo Por causa da sua comida, tá? Comida vai ser um grande problema Vocês vão ver que comida É bem caro aqui dentro do jogo Então é bem legal Porque envolve assim Você investir seus pontos Da maneira correta, né? Uma das coisas que eu vou fazer aqui É colocar mana burn Eu acho que mana burn Vale muito a pena ter Os meus shotters Eles vão queimar a mana Basicamente dos personagens Então eu acho que é legal fazer E eu vou gastar meu último ponto aqui Colocando mais um humaninho aqui Deixa o cara aqui pra trás, tá? Eu vou colocar Eu deveria sacrificar sempre um humano Pra ganhar um loot melhor Eu deveria fazer isso aqui Tá vendo? Isso aqui é o jeito correto de ir Eu acho Vamos colocar esses caras Um pouquinho pra trás, tá? Porque eu também não quero perder eles E você fica aqui É, beleza Assim o humano com certeza vai morrer Vamos pra próxima sala aqui E vocês vão entender como que é a briga Então Aqui vai dar spawn de alguém Tá vendo? Eu poderia reposicionar todo mundo aqui Dependendo do spawn que vai acontecer Vamos lutar Perfeito Apareceu um bichinho ali Ó Matou o meu humano Vai matar outro, será? Não Agora ele tá batendo no fighter Por favor, não mate meu fighter Não matou Beleza Nós derrubamos eles E caiu um super punch aqui O que é que isso dá? Duas vezes de dano Por 30 de mana A cada 5 segundos Interessante Vamos clicar aqui Isso aqui é uma mutação Tá vendo, galera? Então é uma mutação Isso aqui não é uma coisa que eu habilito Simplesmente eu ganho uma mutação a mais Ganhar uma mutação é muito interessante Eu posso tanto subir Quanto eu vim pra esquerda aqui Vamos subir Vamos fazer nada Vamos ver o que tem na sala Geralmente quando você entra na sala É Aqui já apareceu Talvez eu perca aqui de cara Tá, galera? Não contava com isso aqui Geralmente você Aparece em humanos Ou com outras coisas Pra você comprar Não foi o caso aqui Então A chance da gente perder aqui É bem grande Deixa eu primeiramente Inverter esses caras Tá? Se nós realmente vamos perder Vou colocar você um pouco mais escondido aqui E o humano pra cá Deixa o fighter ali na frente O fighter vai tomar todo o dano Ele vai morrer provavelmente Mas ok Vamos lá Não Os humanos aqui Vocês não vão tomar dano Oh crap Meu fighter morreu O outro morreu também Yes Sobrei com 3 ones Tudo bem Minha luva caiu Não sei porquê Mas um Bom, bom, bom Agora aconteceu uma coisa boa Aqui Que me sobrou um tower shield Vamos colocar um tower shield nesse cara Ele vira um O que é isso? Um tanque Tá vendo? O tanque é bem interessante Tem duas roupinhas de mago aqui Que já me dá um bônus de classe E tem outro tanque aqui por 11 Adoraria pegar esse tanque por 11 Ah, não dá pra comprar tudo Não dá nem pra comprar os bônus de mago Oh crap Tá, eu preciso de dois humanos a mais pelo menos E daí a gente vai ver que nós vamos transformar eles aqui O healer fica aqui Que pena galera Na verdade não dá pra eu transformar ele em várias classes Adoraria pegar isso aqui Mas não dá Adoraria, mas não dá Já que não dá Eu vou pegar o mago mais forte E vou manter ele pra trás Esse mago aqui é muito forte Tá galera Dá muito dano Bem interessante ter ele Foi bem legal aparecer Logo de cara Assim Vou colocar esses caras Não, não, não Você troca aqui Você vem aqui pra baixo Você pra cá Perfeito Não dá pra fazer mais nada Vamos pra próxima sala Tá E daqui a pouco nós temos que alimentar nosso humano Na verdade agora já Mas dependendo da quantidade de bicho Eu não vou alimentar não Tá Eu vou esperar vir pra barrinha vermelha Pra gente alimentar isso Tendo um tanque vai dar uma mudada aqui na nossa vida De verdade Eu posso comprar alimento Na verdade eu meio que quero Alimento sempre é um problema Vocês vão ver Eu vou comprar aqui alguns alimentos sim Tá Isso aqui vai ser problemático Você Aqui embaixo Você aqui embaixo O healer pode vir aqui O shotter aqui E você aqui embaixo Perfeito Deixa o tanque na frente assim Lá vamos nós Não tanque O que você fez cara O tanque matou outro humano Filho da mãe Tudo bem Apareceu outra roupinha de curandeiro aqui Bem interessante Pena que eu não tenho dinheiro galera Mas apareceu mais um healer aqui E mais um maguinho E outro tanque Em particular eu gosto de ter os tanques Deve pro Vamos pegar esse tanque vai Vamos colocar ele aqui Vamos colocar você aqui A frente Acho que isso vai dar uma ajuda Eu descobri Eu descobri jogando Que esses combos de classe Eles são bem importantes Tipo bem importantes mesmo Sabe Então eu vou dar um foco aqui neles Deixa Deixa isso assim Eu acho Vou ficar aqui Beleza Eu gostei dessa formação Tranquilo Eu não tenho mais dinheiro Mais nada pra fazer Então vamos mover pra frente O que vai rolar aqui na frente Vamos ver se vai ser difícil E a sala do boss Espero que não Não, não é Ok Não tem nada na verdade Vamos aqui pra frente Conforme você vai movendo sala Você vai gastando comida Sério que eu voltei no início Eu dei conta de fazer isso Tá bom Vamos nos alimentar Eu já tenho me alimentado Mais pra frente Agora já foi Perdi movimentos aqui Vamos pra cima Sério Eu tô andando as salas Tudo de novo Eu mando bem pra caramba Eu mando bem pra um caramba Tá Essa é a sala do boss Isso aqui é preocupante Isso aqui é bem preocupante Eu não sei se esses dois caras resistem Você não tem defesa Vamos nos alimentar 45 de ataque Vai ser indefesa Sem defesa E muito ataque E tem 400 de vida É, a chance de você sobreviver É bem maior Esse cara aqui tá quase morto Esse cara aqui tem mais vida Então você fica aqui Você fica um pouquinho pra trás Esse cara vai É, é isso Você tanka o boss E é isso Isso vai rolar Oh crap Não Oh crap Aqui, boa Cura o cara Ah não O tanque tá correto Beleza Deu certo A estratégia que deu certo Os caras evoluíram Maravilhoso E agora eu posso Andar pra próxima Dungeon Certo Ok É bom Você comece a acostumar A ver aquilo ali Hum Eu não tenho dinheiro Pros seus jogos Ok Tchau Beleza galera Então passamos Passamos Tranquilo Temos aqui 5 pessoas Temos atos e 5 comidas Tá de boa isso aqui E agora eu posso Continuar movendo Em direção Aos meus bônus De classe Por exemplo Se eu colocar mais um Shotter aqui Eu meio que ganho um bônus E eu meio que quero isso Tá Eu meio que quero isso Eu quero esse bônus aí Esse aqui é um Trower Ok E você é um Shotter também Estão 8 Uau Deve ser um Tremendo Shotter Vou colocar você Aqui então E assim eu habilito O bônus dos Shotters Interessante Tranquilo Quanto de mida você tem 200 O cara tem 180 Tem 110 Tem 400 Perfeito Vem aqui pra cima Na verdade E eu acho que por enquanto É isso 100 pessoas Que a gente já tá Usando aqui Tá bom Vamos andar né galera Infelizmente não dá pra você Comprar muita coisa Tá É sempre assim Ok galera Acho que aqui A formação tá boa Pra gente lutar contra esses motos Vamos lutar Esses motos são um pouco mais fortes Tá Então Os sustantes vão sofrer um pouco mais Mas o healer ali Ele tá ajudando bastante Então Vem o negócio de comprar comida Se eu gasto 10 tokens E compro 11 de comida O restante é meio que 1 pra 1 Tá vendo Então eu vou gastar esses 10 tokens E comprar as comidas aqui Necessárias Vamos pra próxima sala Comida galera É uma coisa que a gente vai usar O tempo todo E um dos trends Que eu quero liberar É esse aqui Cadê o trend Esse aqui Restaura 10% do máximo HP Quando nós nos alimentarmos Porque olha só Os carinhas Eles nunca estão Na vida máxima Mesmo com um healer Então é bem importante Prestar atenção nisso Esses shots Estão dando muito dano E esse maguinho aqui Também foi uma cagada Ter achado ele no início De verdade De verdade É bem insano Bem forte Vamos pro próximo trend Aqui Vamos pra próxima sala Eu sou uma sala de boss Deixa eu fazer isso Então Eu vou evoluir o metabolismo E eu vou Inclusive alimentar esses caras Porque assim Eles vão ficar Com a vida mais cheia E ter menor chance De morrer aqui Inclusive Eu vou andar Todo mundo Um pra trás Porque galera Eu espero Que esse cara aqui Tome a maior parte do dano Ele tem mais vida E ele tem mais armadura Também Tá vendo? Então vamos lá Vamos lutar Mas é De fato Ele tomou ali Tampou praticamente todo o dano Esse aqui Tampou só um dos bichinhos Foi esse aqui de trás Ele deu um stun agora Beleza Todo mundo vivo Esse cara aqui quase morreu Quase morreu Quase morreu Ok O que é isso? Isso é um troer Um vampirismo Ok Isso aqui é splash O que é? Mais um shotter Seria interessante Ter mais um shotter Isso aqui também é um splash Que é um troer Seria bem interessante Ter Ah não Shotter ataque Dá 10% de dano Ok E os troers curam Eles mesmos E os troers Dão 20% de splash Uau Na verdade Isso aqui é bem interessante Vamos colocar esse aqui Deve ter mais de dano Com os shotters Tá Isso aqui virou um tweetzinho Aqui Uma mutação Na verdade Perfeito Vamos pro próximo Coisa Talvez eu tenha que Vamos ver o que tem aqui Nada What? Eu andei por esses lados Eu não Odeio Ficar andando A toa Vamos comprar esses negócios aqui Porque sim O que a gente pode Nós compramos Tá Eu realmente Estão andando a toa Oh no Vamos pra frente Eu deveria ter Prestar atenção Tá Aquela hora eu vim pra frente Ou pra baixo Acho que foi pra baixo Né Não Não tinha sido Não tinha sido Oh crap Vamos descer aqui Tá bom Gastamos comida aqui Até né Vamos comer Alimentei Isso foi até bom Deu certo Deu certo Ó o filho da mãe Ok 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 Deu certo Funcionou Ah Peguei mais um tanque aqui Bem interessante Bem interessante O que é isso? Lancer Lancer pra mim é novo E tem mais um tanque aqui Bem forte Inclusive Panzer Vamos colocar ele Então Pum Beleza Panzer Pull Gostei Você vem aqui pra frente 730 de vida Uau 730 de vida É insano Galera Na verdade Vou até Fazer isso assim Se eu tiver Tem uns tanques Aqui na frente Gostei Esse cara aqui Pode vir um pouquinho Mais pra frente Também Tem bastante vida Esses caras Se protegem Assim Tá Quero eu Pegar mais carinhas Acho que a resposta É não Porque como eu disse Pra vocês Você sempre tem que fazer O balanço Tá galera Eu gostaria Talvez De evoluir Alguma coisa Morte explosiva Não é interessante E venda Mais barata Venda mais barata É interessante Vamos pegar aqui Ok Vamos pra próxima sala Tá baixo Lembrando que eu não quero Aumentar muito O número de pessoas Na nossa parte Não é interessante Fazer isso Nós temos muitos tanques Agora né galera O bônus Tá bem forte Esses caras Estão com bastante Defesa Tem que ter defesa 28 e 17 Uau Ok Eu vou descer um pouco mais Eu acho Ir pra trás Era melhor né A gente que tem Alguma coisa Que a gente não sabe O que é Ou Vários chefes Aqui Vou lutar contra esses caras Acho que essa Oblidade Esse cara Sempre vai pra trás Não faz muito sentido Esse cara Carregando a pedra É muito legal Ok Quero eu comprar Mais alguma coisa Aqui O que é isso Um mago Hum Isso aqui tá Em promoção Isso aqui É um fighter Fencer E lancer Tá Eu vou comprar Esse chapeuzinho de mago Aqui porque eu achei Ele interessante Vou comprar ele Deixa ele aí Não vou usar agora Por enquanto Mas por enquanto Deixei Tá bom Quero eu colocar Mais uma pessoa Vamos colocar vai Eu tenho um mago ali Pode ser que esse mago Seja insano também Vamos ver Não é insano 110 de coisa Esse cara aqui é mago Não é Não Não era não Ele era cultista E não mago Oh crap Eu errei Tudo bem Eu vou gastar um de comida a mais Aqui Droga 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 Tudo bem Vamos lá galera Lembrando Comida é um problema O que é isso O que é isso Isso é novo pra mim Uma câmera de tortura É isso Um cara fazendo experimento O que que tá acontecendo aqui Os zumbis são conhecidos Pela sua durabilidade Tá bom Eu vou passar isso aqui pra frente Whatever Tanto faz Vambora Vambora Ok Mais uma luta aqui Eu acho que eu vou lutar Com essa penalidade mesmo Porque Não quero alimentar eles agora Eu não tenho tanta comida assim Esse cara tá levando bastante dano agora Não é tanto dano Mas tá levando bastante dano Esse cara aqui Não Tá ok Tá ok Tá sobrevivendo Quero eu comprar Hum Esse healer aqui Eu gosto dele Não posso mandar esse cara pro pitch Não quero usar o c-mais não Por que galera Basicamente eu tô sacrificando ele aqui Por comida E eu vou comprar Esse cara Esse cara que é muito insano Muito insano Muito forte Ele é um cultista também Eu vou aumentar O dano dos meus cultistas Tá vendo galera Cadê Os meus healers na verdade Tá Então Meio que vale muito a pena ter Tanto cura Quanto faz Blue Talon Ok Isso é Bem insano Bem forte Ok Que isso Mais um healer Fresh cart Tá bom Pega aí Só que eu não vou usar Por enquanto não Tem alguém fora da casinha Não Não tem Eu deveria usar Vamos usar galera Ter bônus máximo De healer E tanque Parece bom né Parece bom 3 healers Uau Interessante Primeira vez que eu consigo isso Vamos ver o que vai dar Aqui galera Vamos aqui pra frente Lutar contra esses caras Vamos ver como é que tá A vida de todo mundo Ok Ok Esse cara aqui tá um pouquinho pior Mas tudo bem Tudo bem É melhor você não ir pra frente Pra tomar dano Uau A gente limpou essa sala aqui Completamente Oh no Os caras foram infectados E ele se transformou Em um bicho Ok Crap Isso não foi legal Isso não foi legal Vamos aqui pra trás Agora nós precisamos comer Realmente nós precisamos comer Coisa tá feia E aí o que que tem aqui Cara Não foi legal Porque eu perdi um healer Eu perdi um healer forte Eu perdi um item Inclusive Nada legal Tudo bem Como é que eu achei Que eu tinha feito O Ah não Eu não perdi um item forte não Mas eu perdi um bom item Ok Vamos pegar comida Vamos comprar tudo que dá Perfeito Bora Me dá sempre o importante E eu acho que aqui É a sala do boss Certo Yep Não Ainda não O One dead andando aqui Tá engraçado Beleza Eu perdi um item Desse aqui Perdi um item Desse aqui Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Você conta Como humano O cara vai embora Esse candle aqui Ele tá Ou no É o mesmo Desse aqui Eu seria um outro maguinho Desse galera Esse mago é muito forte Tá Esse cara aqui Vai virar healer Por enquanto Tá Pra gente ter o bônus Máximo de healer E eventualmente Eu vou colocar Um outro maguinho Dez carinhas É muita coisa Mas tudo bem A gente vai tentar Você é healer Você é healer Você é cultista E por enquanto é isso Ok Vamos lá Vamos embora Galera Vamos ver o que tem Aqui pra frente Eu não sei quais salas Exatamente Eu já passei O que é um problema Hum Eu não vim nessa Eu não me lembro também Como que vai Não Vamos descer Vamos descer É Que eu ainda não tinha vindo Vamos Não Não vou me alimentar Não Como assim mesmo Eu tenho tempo Vou derrubar essa sala Aqui Derrubamos Até bem rápido Gostaria de comprar comida Gostaria Totalmente Nós vamos precisar E vamos pegar Aqui Talvez Blitz Eu não tenho Fighters Eu tenho Tanks Então Tanks Seria melhor Healer 30% De evade Interessante Intimidação Não me interessa Muito Mana Health Bônus Aqui Eu quero isso Aqui Mas pra isso Eu preciso Desses dois Negócios Desses dois Negócios Ok Que que é isso Shotens com mais força Mas custa 10 Ok Tá bom Eventualmente a gente pega Aquele link Eventualmente a gente pega Isso Pronto Isso Vambora Estou nessa sala Abaixo da sala do boss Tá Vamos pro boss Galera Vamos pro boss Eu acho que essa paria aqui Já tá forte o suficiente Pra matar o boss Tá Eu não sei porque eles Bagunçaram Minha formação Vamos tentar Refazer ela Aqui Você vem pra cá Você vem pra cá Esse cara Vem pra cá Levou um pouco mais de dano Perfeito Os shotters Ficam aqui no meio Por favor Esse cara Pode vir pra cá Sobe Sobe mais E os healers Ficam aqui Você tem mais vida Que esse cara Você vem aqui pra baixo Perfeito Vamos E você mais Que esse cara Vem aqui pra cima Ok Vamos alimentar Pronto Os caras estão Praticamente de vida Cheia Então melhor do que Isso aqui Impossível Vamos lá Beleza Uau Ainda bem que ele Tá atacando esse cara Acho que ele deu um burn Ah de fato Ele tinha dado um burn Sei lá Uma coisa assim Beleza galera Conseguimos Só vamos Yes 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 Só tem uma opção Hum Tanto faz Tanto faz Sei lá Alguém dá mais 10% de dano Todas as unidades Dá 10% de dano Uau Galera É isso O que eu tinha pra mostrar É isso Se vocês gostaram Deixa aquele like Se vocês querem mais episódios Dessa série Deixa aqui nos comentários Que eu posso trazer mais episódios Dependendo do respaldo de vocês Tudo bem Realmente espero que vocês tenham gostado Muito prazer ter vocês comigo A calibração do Aka E até mais Tchau 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 Tchau